Meus amigos do Boque News, um grande abraço, estamos de volta aqui para trazer informações sobre o futebol e sobre o momento do Santos Futebol Clube. Até tem a ver com o final da rodada do Campeonato Paulista, desta rodada que começou no final de semana, terminou nesta segunda-feira, porque tudo tem uma relação. O Santos, por exemplo, apesar da derrota para o Corinthians no final de semana, segue líder do grupo com sete pontos do grupo A, porque a Ponte Preta, que havia vencido o Corinthians, perdeu da Internacional de Limeira no fechamento da rodada. Então o Santos está tranquilo com sete pontos, a Ponte tem seis, os outros times do grupo também perderam. Então em termos de números, de classificação, a vida do Santos está tranquila por enquanto. E a perspectiva de futuro, também por enquanto, dentro das quatro linhas, é boa porque o próximo adversário é o Botafogo de Ribeirão Preto, que nesta segunda-feira tomou de 6 a 0 em casa do Mirassol, é o Botafogo pior time do Campeonato Paulista, estará na Vila Belmiro contra o Santos na próxima segunda-feira, 8 da noite. Certamente vai vir fechado, certamente vai tentar não perder o jogo, mas o Santos tem toda a obrigação de golear, golear não digo, mas de vencer e vencer bem esse adversário que eu repito, neste momento, é o pior do Campeonato Paulista. Só que muita água vai passar embaixo dessa ponte até a próxima segunda-feira, porque o Santos precisa resolver a vida em relação aos seus principais jogadores. O Carlos Sanches, por exemplo, que não jogou contra o Corinthians, poupado, com dores musculares. O Alisson também se recuperando, quem sabe o Lucas Veríssimo voltando a equipe. E principalmente a história do Soteudo, que está muito mal explicada. Essa questão contratual que, dizem alguns, pode favorecer uma saída do atleta em direção ao Atlético Mineiro, em relação com o Achipato, o time lá do Chile, de onde o Soteudo veio, o Santos contratou deste clube. O Santos diz nos bastidores que está tranquilo, que pode pagar a longa data, a perder de vista. Tem um período para isso, para liquidar a questão do Soteudo. Por outro lado, lá em Minas Gerais, dizem que isso tem que ser resolvido até o final do mês. E aí o Santos teria que, obrigatoriamente, receber o equivalente a 50 milhões de reais, mesmo não querendo, apesar de precisar, para deixar o Soteudo ir embora. Vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, porque, realmente, se o jogador estiver forçando a saída, porque o ambiente econômico do clube não é dos melhores, e se houver, realmente, uma cláusula que facilite a saída do atleta, terá sido mais um péssimo negócio promovido pela diretoria do Santos, que agora tem um outro problema para resolver, que é a história do Cueva, que se deslivre no mercado, quer jogar no México, enfim. E o Santos tem que pagar 26 milhões de reais pela contratação de um atleta que veio e não disse ao que veio. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer nas próximas horas, e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso na edição desta quarta-feira do Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV, ao vivo no Facebook, ao vivo também no YouTube, vamos debater este tema e outros, obviamente, do universo do futebol e do esporte. Tá certo, meus caros? É isso, eu queria agradecer a todos mais uma vez pela companhia, pela audiência, e reforçando o convite, nesta quarta-feira estaremos juntos no Estúdio Digital da Boc News TV, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.